Pois é, vamos lá, aqui sou eu, Denis Silva, para a gente dar sequência aí ao Mini Progressão Marketing 6.0 e hoje a gente já vai aqui para a aula 2. O que vamos ver nessa aula 2? Já me apresentei, é para vocês, eu sou Denis Silva, profissional do Marketing e estou aqui com essa Mini Progressão Marketing 6.0, trazendo conteúdos importantes para vocês. E vamos dar continuidade e vamos falar hoje sobre o marketing tradicional por dentro do Marketing 6.0, quais são os melhores métodos, como funciona, como você pode fazer para ter benefício com eles e outras novidades. Vamos lá, vamos começar e já estamos aqui na tela. Agora, lembre bem, é preciso eliminar os vícios que existem no marketing. E na aula de hoje eu vou te falar sobre gratidão, vamos rever os conteúdos da aula até de novo. E olha, o que é marketing tradicional? Quando a gente fala de marketing tradicional, a gente já lembra de televisão, rádio, jornais, marketing de revista, ligações telefônicas, panfletos, outdoor. Eu vou te falar, vou semear uma coisa muito importante para você aqui hoje. Vamos ver se a gente consegue trazer mais depoimento para você. E vamos fazer um review das próximas aulas, aulas 3 e aulas 4. Serão, em cima de minhas que a minha professora terão 4 aulas para você. Então, eu falei para vocês, é preciso eliminar os vícios que existem no marketing. Como te falei ontem, o melhor na aula anterior, infelizmente existem muitos vícios por dentro do marketing E a versão marketing 6.0, ela surgiu com o propósito de combatê-los, quem sabe, eliminar sumariamente E um destes vícios e o mais presente é a tal da enganação Infelizmente muitos fazem uso deste mal terrível para alcançar as suas ditas metas E posso afirmar aqui que no marketing 6.0 não tem nenhum espaço para enganação Então vou logo te dizer, se você for um enganador, você está olhando errado Não assista essa aula, por favor se retire porque dentro da versão marketing 6.0 não tem espaço para enganador Aqui não existe espaço para você, essa é a realidade Então na aula de hoje, na aula de hoje eu vou trazer para você alguns tipos de marketing tradicionais Alguns tipos do marketing tradicional, os quais eu considero os melhores E que até hoje, mesmo com toda a febre, com toda a ascensão do marketing digital Esse tipo de marketing tradicional ainda existe E beneficia muita gente Quem executa esse tipo de marketing é beneficiado sem dúvida nenhuma Então vamos saber, vou trazer aqui para você como funciona e quais são os benefícios deste tipo de marketing Deixa eu ser grato aqui por você, deixa eu te agradecer por estar aqui me assistindo Assistindo essa aula, assistindo essa mini progressão marketing.0 Que assistiu a aula de ontem Principalmente aqueles que compartilharam, que comentaram e deixaram o seu joguinho lá, se eu mostrei E eu quero estender meus agradecimentos mais que especial Muito obrigado a vocês E hoje o assunto da aula está top demais Hoje está top demais Então antes da gente partir aqui com o assunto da aula de hoje Eu vou só rever algumas coisas que a gente viu na aula anterior Na aula anterior Eu trouxe para você o que é o marketing 6.0 Fiz uma apresentação melhor sobre mim para vocês Eu falei sobre os benefícios que vêm de forma sustentável com a prática do marketing 6.0 Trouxe depoimentos de pessoas que já fez uso nesta versão Citei alguns dos tipos do marketing tradicional Que funcionam até hoje E na aula de hoje eu vou falar mais sobre esses tipos de marketing tradicional Se você não assistiu a aula de ontem Pode voltar aqui e assistir que ela está muito interessante Se você não assistiu, pode assistir novamente a hora que você quiser Mas vamos lá Vamos para o conteúdo de hoje Nesta aula de hoje, de fato, eu vou começar respondendo a uma pergunta muito importante O que é marketing tradicional Marketing tradicional é um tipo de marketing que os profissionais usam Para as plataformas tradicionais Para as plataformas que já existem há muito tempo Como mídia impressa e de transmissão E outros métodos Antes da popularidade do marketing digital E no marketing, na mídia social no geral O marketing tradicional era a escolha das empresas, das pessoas Para promover seus produtos Seus serviços aos consumidores Seus futuros clientes Então, lembra desse tipo de marketing tradicional que eu falei na aula anterior Lembra? Televisão, rádio, jornais, marketing de revista Ligações telefônicas Panfletes, outdoor Pois é Hoje eu vou falar Só para o cima Fica cortando aqui, mas está tudo bem Hoje eu vou falar sobre cada um Deste Nesta aula Vamos lá Vamos começar aqui falando de televisão 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 é uma das plataformas mais populares E talvez Uma das mais preferidas do mundo inteiro É verdade O avanço do marketing digital É Eu sei que deu uma becada aí Então, eu posso te dizer Antigamente Tinha-se como certo que todas as famílias do mundo inteiro Passavam bastante tempo na frente da TV assistindo Por isso Por isso Era a mais popular do marketing tradicional Nos dias da paz Claro que ela perdeu muita força Mas continua sendo forte E por isso ainda é da preferência de muitas pessoas Muitas empresas em colocar suas campanhas de marketing nela Mas devemos levar em consideração o investimento altíssimo É altíssimo Uma campanha de marketing na televisão Então, eu te convido a sempre Quando eu for fazer a sua campanha de marketing Levar sempre em consideração aquela análise Custo e benefício Você precisa estar sempre atento para isso Rádio Outra mídia E outro meio de comunicação do marketing tradicional Também Um dos melhores tipos de marketing tradicional Pois O rádio é um meio de comunicação diferente Que atinge pessoas De todas as idades Classes sociais Não importa É aquele tipo de mídia É aquele tipo de mídia Que a audiência Carrega consigo Você é brindado O carro Você está andando no carro Está ouvindo Você está no trabalho Está ouvindo Você está em casa Está ouvindo E outro É outro meio de O marketing tradicional Que perdeu muita força Com o sujeito do marketing digital Mas continua vir Firme Continua ativo E ele também É de custo elevado Assim como a televisão Quando se compara O custo e benefício do marketing digital Aí o marketing digital Dispara Apesar do sucesso Se manter Durante a FII Como se pode ver Entre as rádios do Brasil É preciso ficar atento E sempre levar em consideração A estratégia de custo e benefício Sem fazer Fez essa consideração E você chegou à conclusão Que O custo e benefício Na sua publicidade No rádio É bom Então vai em frente Torque o barco E coloque lá A sua campanha Para mandar na rádio Jornais Outro método Do marketing tradicional Que continua ativo Continua vivo Falar em marketing Na produção jornalística É sempre Verdadeiramente Assustador Afinal Jornalismo É uma prática social Mediadora Entre os eventos Que ocorrem No dia a dia E o público Que tem deles Uma leitura Um intermédio A partir do relato Jornalista Pergunta mais O conceito De notícia Como bem público Como mediadora Entre a supermudância De informação E o público Do leitor Sempre com o real Como referente Sempre a realidade É referência Desse tipo de vida Do marketing tradicional Que são os jornais E mais uma vez O jornal Também é outro Que perdeu muita força Mas ainda Continua em circulação Mas não me canso De falar Que isso é muito importante Toda vez Que você for Soltar sua campanha Leve sempre Em consideração A análise De custo E benefício Marketing De revista É outro É outro exemplo De mídia de impresso Que também Tem muitos Prestígios No marketing tradicional E esse tipo De marketing Traz consigo Uma ressalva Os citados Antereiros A sua adaptação Ao marketing digital Ela é muito ampla Na sua maioria As editores Já ligaram Migaram Ou mesclaram Para o marketing Com o marketing digital E hoje Fornece conteúdos No formato tradicional E também No formato digital Outro Outro conteúdo Do marketing tradicional São as ligações telefónicas O que falar do marketing Através da educação telefónica Ele é um tipo De técnica De marketing Preferida E há muito tempo Já é preferida E ainda Muitas empresas Utilizam Desta entrada E esta Também perdeu Força Com o avanço Do marketing digital Sem dúvida Perdeu Mas talvez Dos tipos Do marketing tradicional Seja A que continua Mais forte Nos dias Atuais Seja As ligações Telefónicas Outro Também São os panfletos Panfletos Os panfletos São Uma forma Econômica Mais eficaz De anunciar Você pode Usar panfletos Para apresentar Sua marca Promover Um novo produto Ou serviço E Anunciar A vendas Também Em eventos Especiais Os panfletos Impressos Podem até Complementar Seus esforços Do marketing digital Este Talvez Seja O que mais Perdeu Força Na era atual Veja bem O marketing digital Você cria Um card Um flyer Chame como você quiser Tem vários pontos Você cria ali Um E Começa a rodar Em menos de minuto Você Distribui E já alcança Milhões de pessoas Em menos de minuto Já no método Da profetagem impressa No marketing tradicional Talvez Talvez Em ano De execução Você não alcance Este público Que você alcançou Ali na Projetagem Digital E existem Muitos outros pontos Que enfraqueceram Mas O profeta impresso Continua ativo E com certeza Cumprimenta A parte digital Outra idosa Outra método Outra forma Do marketing tradicional Que considera melhor Estar por dentro Do marketing 6.0 Mais do que Apenas Estampar Sua marca Em uma mídia Externa É preciso saber Trabalhar Em como Chamar Atenção Para dar mais Um passo Efetivo Na jornada De compra E converter O consumidor Em seu cliente Mesmo Estando Entre os Que perderam Muita força Com o suzimento E o avanço Do marketing digital O outdol Ainda é Uma prática Ativa Do marketing Tradicional Nos dias atuais Vou te dizer Vou te dizer Cinco benefícios Desta prática Cinco benefícios Que você tem Com o outdol Lembrança De marca Alta cobertura O tempo todo Soluções Sobre medida E A importância Da arte Outdol É Sem dúvida Muito forte Então está aí Algumas das boas Práticas Do marketing Tradicionais Marketing Tradicional Presente Na versão Marketing 6.0 Entendendo eu Que esses São os melhores Do marketing Tradicionais O marketing Tradicional Grado Para cá Por dentro Do marketing 6.0 Pois é Olhando Aqui Em seguida A gente já vai vir Com a aula 3 E nesta aula Eu tenho Boas novidades Vou te dar Vou te dar Alguns presentes É verdade Vou te dar Sim Eu Para ser mais preciso Eu vou te dar Dois presentes E uma dica Muito Importante Vou te trazer Vou te trazer Comigo Comigo Pode realizar Pois é Não perca Não perca A aula 3 Não perca A próxima aula Que vai Tremer A estrutura Do mal O mal Vai tremer Nessa aula 3 Porque são Muita coisa Boa Agora eu quero te pedir Uma coisa Muito importante Eu quero saber O que você Está achando Dessa Mini progressão Qual o seu pensamento Hoje Sobre o marketing 6.0 E qual a sua barreira Em relação A conteúdos digitais Posso contar Com a sua participação Pode ser aqui Nos comentários Aqui embaixo No WhatsApp Você acessa O meu site Vou deixar o WhatsApp Aqui embaixo Para ver que você Pode entrar em contato Mas se achar melhor E eu acho Que é melhor Você pode deixar Aqui Essa resposta Aqui nos comentários Tá certo Eu vou ficar Ansioso Esperando por ela Pois é A aula de hoje Foi um pouco extensa E não vai dar Para exibir depoimentos Vamos Nos preparar Aqui na aula 3 Vai ter muitas coisas boas Então Te espero Na aula 3 A gente vai Dar continuidade A essa mini progressão Martins 6.0 Lá Na aula 3 Com compromisso firmado Pronto Até a aula 3 A gente se encontra Por lá A gente se conecta Por aqui E aí Tchau 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 Tchau